Olá pessoal, eu sou a Daniele Fernandes e o tutorial de hoje é da maquiagem ponto de luz. É uma maquiagem bem delicada e uma graça. Quer aprender essa dica? Então vem comigo! Bom gente, pra começar essa maquiagem, eu já coloquei um micropore, tá? Essa maquiagem não vai ter o cantinho preto, mas a gente vai passar o delinhador. Então esse micropore vai ajudar muito, tá? Também já tô com a minha pele pronta e fiz também os meus contornos. Se você ainda não viu o meu vídeo de contornos, clica aqui nesse link que tá aparecendo aqui pra vocês no vídeo, tá? E vamos lá! A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma iluminada abaixo da minha sobrancelha com esse pincelzinho aqui, chatinho, de pelos naturais. Vou usar essa sombra mais clara desse trio da Mary Kay. Lembrando que toda a lista dos produtos que eu estou usando vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos iluminar aqui abaixo da sobrancelha. E passo o dedo pra dar uma esfumadinha. Agora, com o pincelzinho da Marco Boni, tá? Esse aqui de esfumar. Vamos começar a marcar o côncavo? Vou usar essa sombra aqui da Vult. É a cor 24. Vamos passar um pouco aqui no pincel. E vamos marcar o côncavo. Agora, vamos usar essa sombra aqui. Mais cor chocolate, essa aqui do meio aqui. Desse trio da Fenza. E vamos passar aqui no côncavo pra dar uma reforçada. O movimento de vai e vem, tá, gente? Agora, vamos usar essa sombra da Mary Kay, essa na bar. E vamos dar mais uma marcadinha. Lembrando que a gente vai marcar só o côncavo, tá? E vamos deixar só esse centrinho aqui do olho sem sombra. Tá bom? Porque aqui a gente vai fazer o nosso ponto de luz. Vamos passar essa sombra. Voltar aqui com essa sombra mais clara do trio da Mary Kay, tá? Vamos passar ela bem no centrinho aqui, onde a gente deixou sem sombra nenhuma. Com aquele mesmo pincelzinho de cerdinhas naturais. Vamos passar ele aqui só no meio. Agora, vamos voltar com esse mesmo pincelzinho da Marco Boni de esfumar, tá? Vamos usar esse trio de sombras aqui da Fenza, que é o número 3. Vamos usar... Vamos misturar essa cor aqui do canto, esse rosa aqui do cantinho aqui, com esse aqui do meio, tá? Vamos misturar as duas cores. Assim, ó. Tira um pouco do excesso. E vamos passar ele bem aqui no pincel. Aqui, pra ajudar a dar um tonzinho mais delicado aqui no conga. Um tonzinho meio de rosinha, animais. E vamos voltar de novo com a sombrinha, a sombrinha mais clara da Mary Kay. Voltar aqui só no meio. Agora, gente, pra deixar a maquiagem um pouquinho mais iluminada aqui no cantinho, no centro do olho, eu vou usar esse primer da Mary Kay, tá? O Eye Primer. Porque eu vou passar o glitter bem clarinho no centro do meu olho, tá? Pra ajudar a dar essa iluminada. Então, vou passar um pouquinho aqui de primer na mão mesmo. E com o meu próprio dedo, eu vou espalhar no centro do meu olho, só nessa parte onde tá mais clarinho. E agora eu venho... Com o glitter da Dylos, é a cor 02 Neon. E vou passar com o próprio dedo. Só aqui no centro. E ele vai ajudar a dar um arzinho de delicadeza pra maquiagem. Tá? Agora aqui, voltando de novo, com o pincelzinho de esfumar na marca Bonnie. Vamos voltar aqui com a sombra rosa da Fenza, tá? Essas duas que a gente vai misturar. E vamos dar mais uma marcadinha nesse côncavo, que é pra tirar o excesso do brilho que ficou aqui no côncavo e nos lugares onde não é pra ficar. Vamos passar o dedo pra ajudar a esfumar, tá? E agora... Vamos voltar aqui só mais um pouquinho com a sombra mais clara da Mary Kay e abaixo da sobrancelha. Só pra reforçar. Agora vamos passar o delineador. O delineador que eu vou usar é esse daqui da Avon em caneta, tá? Bom, gente, delineado feito, tá? Então, agora vamos tirar já esse micropore bem devagarinho. Pronto. Agora, com o auxílio de uma esponjinha de pó e o pó da Vult, eu vou passar um pouquinho aqui de pó e vou tirar um pouco desse excesso de glitter que caiu aqui no meu rosto. Já vou tirando o excesso e já vou limpando. Agora, eu vou usar, eu já vou colocar o cílios postiço. O cílios que eu vou usar é o da First Kiss, ao natural e 03, tá? Mas antes, deixa eu passar aqui primeiro um lápis. Esse lápis que eu vou usar é o preto da Colortrend. Vou passar primeiro aqui na linha da água. E um pouquinho por fora. Tá? Que é pra deixar os olhos mais expressivos. E agora, com o auxílio de um pincel lápis, esse aqui é da Dairos, é o número 16. E agora, com a sombra cinnabar, vamos passar bem aqui rente ao lápis que a gente passou, que é pra selar. Tá? Vamos passar também um pouquinho daquele rosa, tá? Vamos misturar eles, as duas cores aqui, só um pouquinho. E vamos passar aqui embaixo também. Agora, com a esponjinha, com pó, a gente tira o excesso que ficou, o borrão, alguma coisa que tenha caído na pele. Agora, rímel, antes de colocar o cílios postiço, rímel Mary Kay. Não vou passar muito, porque a gente vai colocar os cílios postiço. Rímel aqui também na parte de baixo. Com os cílios inferiores. E agora, vamos voltar de novo com o pincel lápis e a sombra da cinnabar. Só pra reforçar isso aqui. Agora, vamos colar os cílios. Vamos lá. 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 Tá? Vamos lá. 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 Collarizar. Vamos lá. E passar. E passar. Aqui o rímel. Para unir. Os dois cílios. Batom Batom que a gente vai usar hoje Vai ser esse daqui Que é da Natura Ele é da linha da Aquarela Tá gente? Eu acho que o número dele é 08 O número dele tá Como ele é já antiguinho O número tá apagado Mas eu acho que o número é 08 Vou passar com esse contorninho de boca Da Fenza Um rosinha Agora vamos passar ele Com um pincelzinho de boca Tá? Esse assim Vamos fazer o contorno Vamos lá E assim ficou pronto. Agora com o gloss, esse aqui é o gloss, um gloss rosinha da Eudora, Eudora Soul, tá? Esse, eu vou passar, deixa eu ver aqui se eu acho, é o Rose Sugar, tá? É a cor. Vamos passar aqui só no meio, além da boca, que é pra dar um volume. E assim ficou pronto. Bom, gente, então é isso, tá? Essa aqui é a make, a proposta de hoje, que é um olhinho mais clarinho, tá? Uma maquiagem bem mais suave, pra festa de 15 anos, ou pra você que gosta de uma maquiagem bem mais suave, tá bom? Ela é bem bonitinha pra sair à noite, de dia, se você quiser usar essa maquiagem, também pode. Só que daí já sem o glitter, tá? Só com aquela sombra mais clarinha e sem os cílios postiços. Tá certo? Então, muito obrigada, tá? Dá um curtir aqui pra mim, tá, gente? Curte aqui meu vídeo. Se inscreve também no meu canal, tá? E é isso. Até a próxima. Tchau!